Fala aí galera que eu te estou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo uma notícia a estreia mundial de Battlefield Bom galera, eu sei que já tem um pessoal que está sabendo, mas está programado a estreia do novo Battlefield Aqui no site do Battlefield está falando, estreia mundial de Battlefield, junte-se a nós em 6 de maio às 4pm e às 8pm Que deve ser 4 pós-meio-dia e 8 pós-meio-dia Para uma primeira visão do futuro de Battlefield, daqui 6 dias, 7 horas e 34 minutos Então praticamente daqui a uma semana Bom, eu não sei se vai ser futurístico o jogo, eu não sei se vai passar pelos tempos de hoje, que é o BF atual Ou se vai ser um BF estilo Segunda Guerra Mundial, que já teve em 1942 né Eu não sei galera, eu espero que não seja futurístico, porque eu não curto né É a minha opinião, tem muita gente que curte, mas eu espero que não seja Bom, aqui no site que eu vou estar deixando na descrição, ele está deixando os dias E também aqui ele fala sobre algumas coisas, ó, liste hoje para ganhar recompensas, tudo Eu não vou explicar como que faz aqui, porque eu também não entendi muito bem, ó Vou entrar aqui junto com vocês Aqui está falando que eu já me inscrevi Mas eu não entendi muito bem isso daqui não, tá Vamos voltar ali pro... Meu querido, volta pro menu lá Bom, aqui está falando isso e aqui do outro lado também tem a cronologia de Battlefield no site Isso aqui eu achei bem legal Você entrando aqui, ó Ele vai mostrar todos os Battlefields que tem Você passando pro lado, ó Mostra todos até o Hardline, que foi o último lançado né Ó que bacana, velho Muito show, muito show É, eu sei que já tem muita gente que está sabendo essa notícia Mas resolvi trazer pra quem não sabe E no final aqui do vídeo eu também queria indicar dois canais de Battlefield pra vocês Que me deu vontade, porque o trabalho dos caras é bom Tem muita gente que não conhece, tá Mas é isso galera, estamos na expectativa Daqui seis dias eu trago uma nova notícia aí pra vocês Se, do que que vai ser o jogo Trago algum videozinho dele Não sei, mas daqui seis dias e sete horas eu trago uma nova notícia pra vocês, beleza? Vamos ficar na expectativa Esperamos que seja um bom jogo Porque eu apesar de não trazer muito Battlefield no canal Eu joguei muito É, e eu curto muito essa saga de Battlefield, beleza? Então galera, um beijo, um abraço Até a próxima, foi um vídeo rapidinho Mas antes queria indicar dois canais O canal do Jeanzinho, que é parceiro ali do canal Que está sempre na descrição Tudo, e o canal do Flávio Vacari Que também é focado em Battlefield Em Arma 3 E tudo mais, tá De FPS aí Então eu indico esses dois canais pra vocês acompanharem Já que vocês, pessoal que curte Battlefield E é isso galera, notícias de hoje Vamos ficar na expectativa Um beijo, um abraço E tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau